Eu estou agora em um outlet aqui em Delos, tem um monte de loja legal, mais ali pra frente, deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se dá pra ver, mas tem a Gap, aqui tem a Pexan, que é uma loja bem legal, basicamente de surf. Lá no final, não sei se dá pra ver, mas tem a Tome, e do lado tem a Nike também. É um outlet bem legal, problema que não é, problema que não é, não é fechado, então, pode ver que está bem frio, e é isso.